Oi, JBLOX, eu sou a Bloxy Camille. E eu sou a Bloxy Mila. No vídeo de hoje, nós estamos aqui com o Diego e o Dávelzinho. Na verdade, o Diego tá mascarado, o melhor de três. Bora lá, Diego. Bora, melhor de três. Vamos ver quem vai ser o melhor e vai ter desempate, caso esteja em empate, né? Gente, eu acho que vamos ter muito melhor. O Dávelzinho foi pego. A gente deve salvar o Dávelzinho, Mila. Oh, Mila, Mila. Mila, me ajuda, me ajuda. Você tá da tecna, você tá da tecna. Rápido, rápido. Obrigada, seus prós. Corre! Dável! Dávelzinho! Dávelzinho! Gente! Gente! Meu Deus, para, Diego! Não, ele ganhou! Claro, ele pegou os prós. Pobrinho! Esse dávelzinho salvou quatro pessoas. Olha, dávelzinho, dávelzinho, tá? Pobrinho, pelo menos três. Ativa o modo pro. Tá, um post pro Diego. Mais duas, gente. É porque, gente, assim, eu dávelzinho... Eu acho que você dávelzinho. Só eu! Dávelzinho! Eu vou ganhar. Vou ganhar. Não, eu ouvi, não. Não, eu não vou sair de perder. Pobrinho de vídeo aqui no canal. Não, é só eu te resistir. Após eu perder nenhum vídeo aqui do canal, porque são de 2, a 3 do Explodia... É de verdade. Tira todos os dias! Todos os dias! O óbito do dinheiro explodiu, mal quem é isso. Gente, eu vou ganhar da Camila porque eu sou muito pró, entendeu? Daí você acordou, não? Entendem tudo. Ai, câmera, eu tô na boia. Ai, eu preciso de moeda. Eu quero comprar uma jaula. Igual a câmera. A jaula da câmera é de macaco. A menina também é de macaquinho. Dá pra gente me salvar. Cadê o povo? Cadê o Diegão? Ah, não. Sua garota é caixão. Vem, Diegão. Não, ele me pegou. Mila? Mila, não me ajuda, Mila. Ô, Mila. Eu não sei onde você tá. Ah, não, gente. Eu não sei onde você tá. Ah, não. Eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você bate no chão. Ah, não. Como que você deu no chão, tá, viu? Ah, não. Ele pegou. Que pronto. Um ponto pra mim. Um ponto pro Diego e um ponto pra Cami. Ok, então, tá. Mas não. Um pro Diego. É, não valeu, né? Ó, se eu e o Diego ganhar a próxima, a gente ganhou. Mas é o Diego. A gente não pode deixar ele ganhar, gente. Gente, não deixa o Diego ganhar, por favor, Davel. Ah, não. Esse mapa é muito bom pra ele. Vai, Davel. Liga o Pro. Liga o tudo, vai. Liga o modo Pro, Davel. Ai, tá bom, gente. Pode deixar. Meu Deus, que grito foi esse? Eu não sei o que viu. Não sou, né? Eu ouvi. Gente, socorro, gente. Eu tô com medo. Ai, Davelzinho. Não, eu não tenho que ter medo, tá? Gente, não, eu cuidei. Ele tá atrás de mim, gente. Ele tá atrás de mim. Ele tá muito próximo de você, Davelzinho. Cuidado, Davel. Oi, gole. Não, não, não. Vem, vem. Cuidado, Davel. Cuidado, Davel. Cuidado, Davelzinho. Até perto de você, Davelzinho. Ele me pegou. Ele me pegou. Ele me pegou. Ele me pegou. Davelzinho, eu tô muito longe. Davelzinho, eu não vou conseguir chorar. Bora, Davel. Meu Deus. Me desculpa, Davelzinho. Me salva. Me salva, Davel. Eu agora, socorro, socorro. Vai, Davelzinho. Vai, Davelzinho. Eu também. Gente, socorro, eu vou morrer. 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 Não, Davelzinho, segue do que ele te pegou de novo. Pegou? Eu vi a Blah, Davelzinho. Sai, Davel. Ah não, ele me pegou. Ele me pegou. Ah não, ah não. Sai, Davelzinho. Não, ele ganhou, Mila. Gente, o Diego ganhou. Gente. Dei dois pontos pro Diego, um ponto pra Cami. Nossa, Davelzinho e Mila ficaram com zero. Oh my God. É, Mila, não tem como. Davel, gente, ele ficou um pouco mortinho. Sou muito pro. Eu de novo. Gente, então, o grande pro desse jogo foi quem? O Diego Gamer. Não, o Davel. O Davelzinho. Bom dia, o Diego Gamer no YouTube. Então, beijou. Beijocas da Mila. Beijinhos da Cami. Beijo. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo no Davelzinho. Tchau. Beijou. Tchau.